Ai, 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 ai A pele na fita, a pele na fita, a pele na fita, a pele na fita Sentando na pica, novinha de mala, ela ensina a colega como é que se faz Cetono, Cetono, Cetono Cetono, Cetono na Pica Los vinhos demais, ela ensina, moleque Comece, faça Eu só tenho um ging, para Sagabuna, 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 Sagabuna Ai 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 Tchagabuna, chagabuna, chagabuna, chagabuna Vai ensinar moleque, comexio faz Tchagabuna, chagabuna, chagabuna Vais ensinar moleque, comexio faz Eu só tenho fim de pau Tem nodinhas, tem nodinhas, tem nodinhas Traz a, traz a amiguinha Esse é o momento de fazer proposta Bela fita Sentando na pica Novinha demais Ela ensina a colega Gomex Sentando na pica Novinha demais Ela ensina a colega Gomex Ai eu sou bem o xingue, para Togabuna, Togabuna, Togabuna Vai ensina a colega Gomex Togabuna, Togabuna, Togabuna Vai ensina a colega Gomex Só tem o xingue pala Sem novinha, sem novinha Trás a amiguinho Esse é o momento de fazer proposta On a short, on a short, on a short